Música Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo vou trazer conteúdo de futebol para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, atualizada, 17ª rodada Mais com 3 vitórias o Goiás tem 4 O líder do Brasileirão é o Botafogo com 40 pontos Flamengo 31, Grêmio 29 e Fluminense com 28 pontos e 8 vitórias formam o G4 neste momento O Palmeiras também tem 28, assim como o Bragantino, mas os dois tem 7 vitórias O Atlético Paranaense tem 27 pontos, o São Paulo se mantém na 8ª posição Se mantém aí com 26 pontos, ganha 1 ponto, mas se mantém em 8ª Livra 1 ponto aí do Cuiabá que tem 25 e 3 do Cruzeiro que tem 23 pontos Aí os 3 já jogaram, aí já ninguém mais joga E do outro lado, o Bahia segue na zona de rebaixamento Mas agora na mesma pontuação do Goiás, ainda que tem uma vitória a menos Mais na parte de cima aí, dessa segunda página do Brasileirão 2023 Tem o Fortaleza e o Internacional com 23 pontos O Atlético Mineiro com 21, o Corinthians com 19, o Santos 17 Goiás com 15 pontos, 4 vitórias, Bahia com 15 pontos, 3 vitórias Curitiba 14 pontos, América 10, o Vasco 9 Bom, caiu agora no colo do coxa, né? Poder sair da zona de rebaixamento Caso o Goiás não vença o Grêmio e o Curitiba vença o Botafogo É dificílimo para o Curitiba vencer o Botafogo, líder do campeonato O melhor time Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam E comente aí, seu time está fazendo uma boa campanha Nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo, tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau